Só um aquecimento pra novinha de jeito nenhum Só um aquecimento pra elas Só pra elas se acabar dançando De jeito nenhum Prostituto é prostituto E piranha é piranha Ou mais fode por prazer E outras trepas por grana Ou mais fode por prazer E outras trepas por grana Ou mais fode por prazer E outras trepas por grana Faz o contato com o Tadeu Pede pra ele mandar o alacarte Hoje é só selecionar Nas e quem tá pras foda sabe Nada pessoal Só profissional Tem beijo na boca Depois do trabalho, tchau Nada pessoal Só profissional Tem beijo na boca Depois do trabalho, tchau Tô vindo da supa Curti o baile da serra Eu e as minhas amigas E os cara diz Mas quem me der E só pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca No baile de favela E só pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca É piranha Ou mais fode por prazer E outras trepas por grana Ou mais fode por prazer E outras trepas por grana Ou mais fode por prazer E outras trepas por grana Faz o contato com o Tadeu Pede pra ele mandar o alacarte Hoje é só selecionar Nas e quem tá pras foda sabe Nada pessoal Só profissional Tem beijo na boca Depois do trabalho, tchau Nada pessoal Só profissional Tem beijo na boca Depois do trabalho, tchau Tô vindo da supa Curti o baile da serra Eu e as minhas amigas E os cara diz Mas quem me der E só pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca No baile de favela E só pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca No baile de favela E só pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca No baile aí Só o aquecimento Parou a via de jeito E só pra nós te dar xereca